Olá, gente! Hoje a gente vai fazer uma maquiagem pro Natal com sombra dourada, que é um pigmento solto, que eu chamo de ouro em pó, sombra preta, cremosa, pra esfumar, delineados, sombra 3D dourada, aqui no canto interno dos olhos e duas camadas de cílios postiços. Então vamos lá, passo a passo! Peraí, vou mostrar pra vocês aqui o bagunça que eu fiz aqui. Cílios cheios de glitter! Olha! Bom, a gente vai começar com a sombra cremosa, aqui acima da linha do côncavo. Soprei aqui pra vocês o meu ouro em pó, em comemoração ao Natal que tá chegando e ao Ano Novo. Vocês gostaram das luzinhas ali atrás, minha penteadeira? Olha, a gente vai começar com a sombra cremosa, aqui acima da linha do côncavo. Vou usar um pincel, assim, achatado, pra aplicar a sombra cremosa. Bem fácil. Olha reto, marca. Aonde você quer que fique o esfumado. A marcação preta, né? E aí você vai riscar, assim. Tá, gente? Certo. Agora, a gente vai esfumar. Um pouquinho acima dessa marcação. Assim. E um pouquinho aqui abaixo. Vou tirar o excesso com o dedo, que tá perto da sobrancelha. E continuo esfumando. Aí aqui, no final, vou fazer um puxadinho pra alongar. E tá pronto. Muito fácil. Muito fácil. Agora eu vou aplicar um gel. Um gel. Aqui na pálpebra móvel. Um gel pra fixar o pigmento. Um gel. Um gel. Um gel. Sabe o que é mais legal? Depois que eu sofri, caiu tudo em cima do meu pó, do blush, das sombras. Ficou tudo dourado, gente. Da sombra preta cremosa. Tudo dourado, gente. Agora eu vou aplicar a sombra dourada aqui com o olho fechado. Em toda a pálpebra móvel. E pronto. Céu com pó. E tira aqui. Olha. Tá caindo tudo aqui no chão, gente. Gunça. Aí limpa com pó que tá sobrando. O pó que já tá dourado, né? Que eu acabei de deixar ele dourar. Tira o excesso de dourado aqui do corpo todo. Tira o excesso de dourado aqui do corpo todo. Tampa o potinho de pigmento pra não acontecer num desastre, tá? Delineado. Aqui tem nesse alfinho. Aqui tem esse alfinho. Aqui tem esse alfinho. Uma sombra preta. Uma sombra preta acompanhando o delineado ali em cima. Piscel chanfrado. Aí depois pode esfumar com o pincel de esponja, que é ótimo pra isso O lápis branco aqui na linha d'água vai fazer um efeito de continuação Aqui, entre esses dois delineados Porque é como se fosse uma linha que vem retas A gente vai fixar um glitter 3D aqui no início Igual do outro lado E aí o glitter 3D, que é esse Já que caiu aqui no meu dedo, vou usar esse que caiu aqui na mesa e no dedo Tá caindo tudo, né? Perigo Perigo Hoje eu tô perigo, tô divando tudo Agora vou aplicar cílios postiços e já volto Vou aplicar dois cílios, dois tipos de cílios Um que caiu no pote de glitter, que é esse Que tá um pouco dourado, um pouco preto E o outro que é esse Que ele é curvado E esse aqui com cerdas naturais E eu já volto Sem derrubar nada Pronto Cílios postiços Aqui já Agora vou aplicar um Pó efeito bronzeado Um duo lindo Batom cor de boca E tá pronto Se você gostou Clique em gostei E deixe sua dúvida ou seu comentário No post do blog Um beijo, Feliz Natal E até o próximo vídeo Um beijo Obrigado.